Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Cara, tu... Eu imagino que assim, você tem um plano pra como é que você vai fazer pra chegar no segundo turno e tudo mais. Esse plano, ele tá mais voltado a tirar eleitores de Bolsonaro e Lula ou convencer a galera que não tá decidida a não votar em ninguém? Os dois, mas a proporção hoje, como 70% estão distribuídos entre Lula e Bolsonaro eu quero pegar o eleitor que está com o Lula sabendo que o Lula corrompeu o país, que o Lula produziu a crise econômica que o Lula parou no tempo, que o Lula é o grande responsável pelo atraso conceitual, ideológico do Brasil mas que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro eu quero mostrar pra essa pessoa que eu derroto o Bolsonaro e posso derrotá-lo ainda tirando ele do primeiro turno é só isso, em vez de votar no Lula com casca e tudo engolindo essas contradições todas vota em mim que eu tiro o Bolsonaro do segundo turno isso eu vou dizer e o eleitor que tá decepcionado com o Bolsonaro de novo, deixa eu lhe dizer 70 de cada 100 eleitores de São Paulo, do Rio de Minas do Rio Grande do Sul que são estados extraordinariamente politizados de cultura evoluída e tal votaram no Bolsonaro são o nosso povo, é um povo que eu amo que eu odeio a minha vida então eu quero eles pra mim quero reconciliar o Brasil o que eles estão fazendo com o Bolsonaro depois de terem sido enganados? eles não querem de volta a escolhambação do Lula e do PT que eu também não quero então eu posso dizer pra eles olha meu irmão, a chance agora é você botar um cara que vai poder fazer uma discussão lá no segundo turno com o Lula tira o Bolsonaro agora porque lá eu vou poder discutir corrupção pacificação do país você acha que se o Lula for eleito o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? vai amanhecer e guerra e guerra, a mesma coisa sim, evidente no mínimo você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de enfrentamento da corrupção que é um problema gravíssimo no Brasil? ele tem alguma condição ele não tem condição nem de falar no assunto percebe? então isso é a minha tarefa reunir os brasileiros que, sabe, que querem construir um caminho novo pro país o que eu ofereço? eu ofereço uma vida limpa pode me olhar, observar aqui nenhum processo na vida nenhum o que é quase raro nenhum nem pra ser absorvido essa é a minha obrigação mas eu me garanto mas é triste como é raro mesmo é muito raro nesse nível que eu tô, nenhum nesse nível que eu tô, nenhum o Bolsonaro, por exemplo, responde vários problemas e tal e eu ofereço uma vida limpa experiência eu fui ministro da fazenda sair pela porta da frente país crescendo desemprego recorde de baixo inflação perto de zero sabe? superávit nas contas públicas o maior da história são coisas práticas criar a legislação que protege os trabalhadores nos lucros e resultados das empresas criar a TJLP pra fazer um juro diferente pra empresa que eles revogaram enfim, tem uma obra eu ajudei a fazer o Mercosul tá lá a minha assinatura assinatura minha no real então é uma experiência exitosa nunca se não o melhor prefeito de capital o melhor governador e um amor profundo isso é uma paixão fui candidato já três vezes sabe? se eu não tivesse muito amor ao Brasil tá a viola no saco cuidado da minha vida mas tô aqui agarrado feliz da vida entusiasmado todo mundo me humilha tá? não tem chance não sei o que perfeito deixa o povo votar deixa o povo votar mas e os 30% lá que não quer votar em ninguém cara? porque assim eu vejo uma grande oportunidade eu vou atrás e parece uma oportunidade foda é muito grande e isso o que é? é o desalentado com isso porque eu sou esse cara tá? eu tô nesses 30% aí não aguenta mais ser enganado pô, vou fazer o que? bota qualquer um aí mas o problema é que essa omissão ela é ativa do seu ponto de vista pessoal eu entendo com o meu coração você imagina eu imagina o meu sentimento pessoal o meu Ciro Gomes pessoal que cacete 64 anos de idade 40 dedicado a isso 40 anos dedicado a isso já sabe não tenho nada não tenho empresa não tenho coisa nenhuma só dedicado a isso o tempo todo acordo de madrugada dorme tarde da noite não sei o que falo pelos cotovelos ouço as agressões mais insultuosas mais sabe tipo lá do Vivier o negócio o cara vai lá no programa com a moleviandade lança suspeições morais sobre um cara que procurou sabe eu não fui morar no palácio cara não fui morar porque assim não sabe eu não quero viver nesse lugar nem os teus opositores de direita fazem isso ninguém eu vejo tudo as pessoas falam nem os meus aliados fazem acusações assim bem baixas mas nunca pro lado da corrupção foi a primeira vez que eu vi alguém indo por essa é isso e assim se fosse comprovado alguma coisa eu seria o primeiro uma tese estapafúrdia que é justamente o oposto dizer o seguinte que eu não tenho direito de participar que eu agora se eu quiser defender a democracia eu tenho que votar num cara que eu considero comovidamente sabe o grande responsável pela tragédia que o Brasil está vivendo eu afirmo para todo mundo com o peso da minha responsabilidade não existiria o bolsonarismo se não fosse a contradição moral e econômica do Lula a irresponsabilidade a falta completa de escrúpulo do Lula o cara está agarrado com os caras toda a mesma gente Gedel meu irmão entra na internet Gedel Vieira Lima fotografia você vai ver lá você vai ficar triste mas dá uma olhada lá e aí depois olha o seguinte Gedel que curioso Gedel bota aí Gedel Vieira Lima e vê o que aparece bota aí no Google porra mala com 51 milhões de reais o Lula deu o Ministério da Integração Nacional para esse cara que era o lugar que eu tinha ocupado o que deu aí mostra aí mostra aí agora isso aqui não foi um susto não o Lula está agarrado com ele hoje na Bahia está aí sabe meu irmão você que está desempregado que está ferrado está aí o teu dinheiro onde é que está 51 milhões qual que é a desculpa desse dinheiro aí desculpa não sei não você ganhou da loteria sei lá o que diabo foi como é que pode existir gente assim o Lula está agarrado com ele hoje na Bahia hoje na Bahia está agarrado com ele hoje na Bahia percebe porra dá para engolir para dizer para o meu filho meu filho vota porque sabe como é a vida é assim mesmo eu vou dizer isso para o meu filho nem a pau a mim me dá vontade imagina eu estou aqui entusiasmado imagina eu porra aguentar o que eu tenho aguentado mas vou resistir vou resistir entendi e como tu falou mais cedo aí é sair da disputa nem fodendo mas nem a pau Juvenal eu não conheço essa palavra entendi e veja você vai ver eu venho aqui como presidente do Brasil não vem estou olhando na bila do teu olho estou dizendo para você eu não faço promessa para não cumprir na bila do seu olho gostei dessa isso é lá no Ceará a gente fala assim é quando o caba olha no olho assim para dizer eu venho aqui presidente da república como presidente da república eu venho aqui mesmo porque normalmente os presidentes levam o cara para fazer a entrevista eu venho aqui não fica boa essas entrevistas essas entrevistas que levam a pessoa não fica legal você vai ver um presidente popular você vai ver um presidente popular o Juscelino era um presidente popular o Getúlio era um presidente popular e eu é o seguinte eu até agora tenho conseguido ser está todo mundo me cercando porque eu ando eu ando de jatinho da Gol e da TAM você percebe o Lula anda no jatinho agora chegou no Rio Grande do Sul no jatinho da Prevent Senior plano de saúde mas não mas é alugado pelo PT porra espera um pouquinho a Prevent Senior alugando o jato o jato é um jatão que negócio é esse né não aprendeu nada não aprendeu nada aí o coach ah o Ciro fazendo insinuação não eu estou afirmando com o peso da minha responsabilidade que o senhor Luiz Inácio anda no jatinho da Prevent Senior que deve ter um contrato formal protocolar por cima da mesa com o PT mas desde quando a Prevent Senior é uma empresa de locação de avião exatamente qual que é esse ramo novo andava no jatinho da Croton percebe para quem ele mandou bilhões de reais do Fies mas isso me dá um tédio imagina eu meu irmão imagina eu que sei disso tudo do Fies